Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês sejam muito bem. Vou começar mais um vídeo aqui no canal pra vocês, tá de noite, a gente vai tentar fazer aqui uma... Ah é, o Willian. Oi, Willian. Oi, gentinha. Gente, o Willian faz isso, fica assim, fazendo como se a gente não quisesse falar aqui no vídeo, porque tem uma moça que falou que ele tava sem... como que é? Tava de saco cheio. Mas não é, gente, ele fica zoando. O Willian é super de boa, gente. O Willian se estressar é... dá mais com vocês. Mas então, o que eu tava falando? Ah tá, o Willian tá de folga. É, tá quase acabando a folga dele já. E aí eu já fiz almoço mais cedo, fiz um escondidinho de aifim com carne moída. Ficou bem gostoso, né, mano? Ficou bem gostoso. O que o Willian queria, gente, aí eu fiz pra fazer as vontades dele. E agora a gente vai tentar fazer um cheesecake, cheesecake, não sei como chama. E aí o Willian tá ralando ali o biscoito, porque o liquidificador quebrou, gente. Quer dizer, né, amor? Ele começou a soltar fumaça, gente, muita fumaça. Quando liga ele, ainda mais se forçar muito, né, aí sai fumaça, beça. E também não tem... o processador também eu deixo lá na minha sogra, ela usa com frango e tal. Então eu acabei nem pegando mais, né, gente, porque vai ficar com gosto, né? Enfim, então ele tá ralando ali o biscoitinho. Eu vou esquentar agora aqui, eu vou derreter três colheres de margarina. Eu coloquei dois pacotes de biscoito ali, gente. Vamos ver se é suficiente. Pegar essa forma aqui, ó. A gente já derrete aqui a margarina. E o Willian tá aqui, ó. Essa na luta aqui, ó. Agora bota a margarina aqui dentro. Eu acho que vai ser... Eu acho que é demais. Eu acho que é muito difícil de mais. Ah, vocês vejam o tanto de biscoito aí, gente. Eu botei o tanto de biscoito que eu tinha, o tanto de margarina que eu tinha. Aí vocês veem aí quanto que vocês querem. Mas é um pacote... Não precisa ter um bote de margarina. Não, é um pacote de biscoito, gente, pra três colheres de margarina. Um pacote grande de maisena. Mas aí vocês não botam, não. Bota duas colheres, vai botar mais um pouquinho que é melhor. Deixa eu mexer aqui. Prontinho, ó. Parece até a terra de praia, né? Aí eu apertei aqui bem, né? E eu vou levar lá pra assar um pouquinho, tá? Uns dez minutinhos. Então, gente, escondidinho, ó. Ficou bonito, hein? Tem que esquentar, né? Pra comer. E os morangos pra fazer a... A calda. Mas eu vou lavar esse aqui primeiro, gente. Eu vou derreter... Vou dissolver essa gelatina. Pra poder bater tudo na gelatina... Ô! Pra poder bater isso aqui, ó. Um creme de leite, um leite condensado. E dois creme... Creme cheese. Creme cheese. Creme cheese. Sei lá, gente. E é isso. E a gelatina encolou, tá bom? Eu já fiz o creme aqui, né? Com... Com os dois potinhos de creme cheese. É... Um leite condensado, um creme de leite. E agora eu tô derretendo aqui em banho-maria a gelatina, né? Esperando aqui ferver, gente. Pra poder derreter. O biscoito também já tava bom, gente. Já quase que queimou. Eu liguei em cima e embaixo. Mas... Foi. Gente, é... Já coloquei a gelatina encolou aqui, ó. E agora eu vou despejar aqui dentro. E vou levar pra geladeira. Aí eu vou fazer a geléia, né? Eu acho que vai demorar, não, gente. Que eu fiz um negócio lá de gelatina. Deixa eu ver vocês. Um vídeo... Há dois... Um vídeo atrás, sei lá. E rapidinho... Rapidinho endureceu, né? Dizem que não vai demorar, não. Aí esse tempo também é o tempo que a geléia vai esfriando. Mais fácil. Mais rápido. Ai, gente. Vai ficar muito pequeno. Vai ficar muito baixo. Porque a forma é muito grande. Gente, a geléia... A geléia não. Morango, né? Ele botou o limão e açúcar. Foi bem olhômetro, gente. Pra vocês verem o tanto de morango que vai ter, né? Foi bem olhômetro aqui, ó. Eu acho que é muito açúcar. Mas o William tá com açúcar aqui, né? Tudo bem. E aí agora é só deixar, gente. Deixar aqui que ela vai... Vai soltando água do morango. Vai soltando... Esse açúcar aqui, né? Vai derretendo. E aí qualquer coisa coloca mais açúcar ou coloca mais limão, sei lá. Tá bom? Vou só deixando... Vou mexendo aqui. Vou mostrando pra vocês aí. Quando for mudando aqui a textura. Gente, tá aqui no processo, ó. Fervendo. De vez em quando eu venho... Dou uma mexidinha aqui. Tá aí. Tô pensando em colocar mais. Sobrou ainda. Mas vamos ver. A gente vai jantar agora aqui escondidinho, né? Aqui, ó. E o arrozinho. Das crianças é carne moída, arroz e tomatinho. Da Laura é com pepino. Gente, olha o que aconteceu com a minha torta holandesa. Ah, não. Torta holandesa não, gente. Meu cheesecake. Deu muito errado, gente. Muito. Ele ficou extremamente fino. Quando eu botei esse negócio aqui, ó. A geleia. Desandou tudo, gente. Arrebentou tudo. Aí a gente conseguiu salvar, ó. Colocamos na travessa. Não ficou feio, gente. Ficou bem bonito, ó. É, ficou parecendo um sundae de morango. Verdade. Eu vou fazer o melhor, gente. Eu vou comprar. Vou ver se eu compro uma... Uma forma menor. Porque aqui em casa, às vezes, a gente vai fazer as coisas. Tem que fazer grande. Ou então, não faz. Né, amor? Porque... Um pouquinho, amor. Porque... Gente, só tem forma grande aqui. Isso, tipo, travessa grande, sabe? Mas, enfim. A gente ficou uma delícia. Ficou muito gostoso. Mas, não... Né? Zero estrutura. Zero estruturada. Delícia, gente. Muito, 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 muito gostoso. É uma pena que tenha... Tá arrebentado toda. Gente, arrumamos aqui nossos colchões aqui, ó. Na sala. Porque acabou a luz lá do... Acabou a energia do ar-condicionado, gente. Graças a Deus que tem esse ar-condicionado aqui, na sala. E a noite ele funciona. Porque de manhã não funciona, né, gente? Porque o calor fica só Jesus. Mas ele tá pegando. Porque eu vou dormir aqui na sala. Porque tá muito calor, gente. Mas é muito calor mesmo. Eu já tomei um banho. Nem parece, né, gente? Mas eu tomei um banho. Dei banho nas crianças também. E... Eu já vou tomar um banho pra gente dormir. Pra gente dormir logo, né? Porque a gente tá cansado. Amanhã eu continuo gravando pra vocês. Bom dia, gente. Maradinha. Tô bom, gente. Tá com meu salgado e um caldo de cana. Deixa uma discussão de cola. Gente, já cheguei em casa. Tô esperando que a Heloísa chegar. Eu fui... Eu fui no médico, gente. Eu fui na clínica da família, né? Pra... Porque eu tô tentando a fono pro Nicolas. E, gente, eu tinha conseguido... É... Que eles marcassem, né? Então eles fizeram o encaminhamento, tudo. Só que a gente tava errado. O encaminhamento tava pra um centro de reabilitação de aparelho auditivo, gente. E o Nicolas não precisa. O Nicolas escuta muito bem. O problema dele é na fala mesmo. Que tá enrolado, né? Tá bem enrolada a fala dele. Esperando, gente. A Heloísa aqui, que a tia dela vai me deixar. Deixa eu pôr vocês aqui. Pra não ficar balançando. Aí ontem eu fui lá, gente. Meio que arrumei uma confusão. Não arrumei uma confusão, mas acabei... Eu acho que... Sei lá. Não sei explicar. Mas acabei indo na administração, gente. Pra poder falar lá e tal. E aí ela falou que lá na clínica tem fono. E aí ela pediu pra eu ir hoje lá, né? A partir de 8 horas. Pra ela fazer... Começar o tratamento com ele aqui na clínica mesmo. Que é perto de onde eu moro seria melhor. Mas, gente. Eu fui hoje, né? Deixei as crianças na escola. Aí eu e o William fomos comer um salgado. Ele foi trabalhar. E eu fui lá na clínica. Acho que não vai dar certo, gente. Porque lá ela falou que é a partir de 5 anos. Porque é uma sala que não tem brinquedos e coisas pra criança, né? Ficar concentrada. Ficar ali naquele momento. Pra que ela possa ajudar com a questão da fala. Então é só uma salinha. Ela vai sentar a criança na cadeira. E vai começar a conversar. Enfim, tentar ajudar. Só que não é pra uma criança do tamanho do Nicolas. Então, gente. Ela falou. Ela marcou pra dia 11. Pra fazer a avaliação com ele. Só que ela já me adiantou que talvez ela não possa ajudar. Que ele vai ter que ser encaminhado pra um lugar que não é longe daqui. Mas eu vou ter que pegar ônibus, né? Mas enfim. Mas tudo bem, gente. Melhor do que... Né? E aí... Não é longe, mas é longe, sabe? E aí ela já me adiantou que provavelmente vai ser lá. Porque lá é um lugar que tem coisas. Tem um monte de brinquedos, sabe? Um lugar divertido, vamos dizer assim, né? Pra que ele possa ter o acompanhamento lá. E lá também tem especialistas na idade dele. Então... Ai, gente. Vai demorar. Já achei que ele ia começar logo. Mas enfim. Tamo indo, né? Tá dando certo, gente. E é tudo pelo SUS, tá? Eu não vou pagar nada, gente. Nome de Jesus. Eu já tinha pesquisado valores. E é muito caro, gente. Não é caro. Eu sei que é um preço justo. Mas pra mim, gente. É um valor muito alto. Que eu não posso ficar pagando. Eu não sei quanto tempo demoraria esse tratamento do Nicolas. Eu não sei quantas vezes na semana eu precisaria ir. E assim, gente. É 50 minutos... Eu vou falar... Eu não sei como falar. É 50 minutos de aula? Não sei. Por 200 e pouco. Eu não consigo, gente. Eu não tenho condição financeira de fazer isso. Então, por isso, eu estou tentando pelo SUS. E sim, gente. O SUS tem fono. É só ir no lugar certo, né? Mas eu vou conseguir. Eu atualizo vocês. Gente, que ventinho gostoso. Queria ficar ali fora. Eu não tomei café ainda, gente. Aí o Guilherme comprou esse... Como chama isso, gente? Sucrilhos, né? Sucrilhos de doce de leite. É muito gostoso, gente. Só que eu tô comendo ali e pula. Vou botar no leite, né? Muito bom. Vou colocar aqui no pote. Eu amo sucrilhos, gente. É até o... Mentira. Gente, eu esqueci de falar pra vocês. Nossa. Vocês não sabem o que aconteceu ontem. Parece até uma coisa. Eu esqueci... Olha, eu esqueci de falar pra vocês. Mostrei pra vocês que eu tinha arrumado já ali a sala pra gente dormir e tudo. Eu fui tomar banho. A gente depois veio aqui na cozinha pra comer mais um pedaço lá do cheesecake. Gente, a travessa caiu no chão. A gente quebrou a travessa e derramou todo o cheesecake. Deixa eu pegar a loja ali, gente. Eu já venho, ó. Eu já venho aqui no... Opa. Cerealzinho com leite. Fala oi. Dá tchau. Vai, dá tchau. Tchau. Solta beijo, pessoal. Oi, gente. Olha o que ela aprendeu, gente. Vamos dar uma pra vocês. A travessa, gente, caiu no chão. Eu já tava todo mundo deitado já. Meu livetor foi de comer antes de dormir. Deu nisso, gente. Depois eu vou lá e compro as coisas de novo. E aí eu faço. Vou fazer outro. Porque o morango tem que esperar abrir lá a barraquinha pra comprar, né? Porque no mercado tinha caríssimo. E outra coisa, gente, que quebrou. O meu liquidificador ontem que quebrou. Não sei se eu falei... Não sei se eu falei pra vocês. Falei, né? Que tá saindo fumaça, gente. Pois bem. O que eu tinha usado, né? Eu tinha tentado usar mais cedo. Meu amor. Eu tentei usar mais cedo. E aí tava sujo na pia. O William lavou e colocou em cima da geladeira, gente. Quando eu abri a porta do armário, que ela abre assim pra cima. O copo caiu no chão. Quebrou todo. E eu falei... Eita, mas hoje tá bem. Mas aí foi mais cedo, né? Aí quebrou, gente, o liquidificador. Já era. Já tava saindo fumaça. Ainda quebrou o copo. Já era. Vou comprar outro. Falei pro pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Dá só um beijinho. Agora dá um sorriso. Eita. Sorriso lindo, titia. Dá um sorriso, titia. Eita, beijinho. Gostoso, gente. Mas é isso, gente. Eu vou lá buscar as crianças. Né, Eloísa? A Eloísa já fez o arrozinho, né? Aí tem carne moída. É, Eloísa. É, Eloísa. Linda. E aí eu vou... Beijo. E aí quando chegar eu vou dar banho. Comida. E vai todo mundo dormir. Tchau. Eloísa tá dando tchau. Todo mundo... Vai mimi. Né, minha via. Gente, voltando aqui no vídeo. Já se passaram um ou dois dias, gente. Não lembro a última vez que eu gravei. Menos que já passou um dia. Eu tô aqui na correria. Eu acabei de arrumar a casa. Tudo tão limpinho. Vocês não tem noção. Muito, muito limpinho, gente. Nossa. Vocês não tem noção do prazer que eu sinto. Vendo tudo organizado. Sabendo que a semana vai começar com tudo limpinho. Mas, enfim, gente. Eu tô fazendo aqui a comida. Já fiz aqui um feijãozinho com calabresa. Tá bem gostosinho. Vou esquentar o feijão. E vou fritar ali um ovinho pras crianças comerem. E vou fazer estrogonofe pra todo mundo jantar, né? Porque o ovo vai ser mais rápido agora que já tá tarde. Mas aí, gente. Eu tô com uma vontade de comer bem casado. Vou tentar, na verdade, fazer aqui. Eu não sei fazer. Eu nunca fiz bem casado. De vez em quando alguém aparece perguntando se eu faço, né? Pra encomendar e tal. E eu não sei fazer, gente. Então, ontem eu fiquei olhando bastante receita. Que eu tava com muita vontade. E aí eu vou testar. E eu não tenho doce de leite, gente. O dia domingo já fechou tudo. Eu não tenho doce de leite. Então eu vou tentar fazer aqui um doce de leite do leite condensado. E aí eu já fiz esse doce de leite condensado. Só que foi na lata. E, gente, o gosto horrível. Todo mundo adora. Eu achei horrível. Um gosto forte de lata, assim. Oi. Um gosto forte de alumínio, assim. Eu detestei. E aí eu já vi também que dá pra fazer isso aqui, gente. Mas isso aqui faz mal, né? Eu vi também o pessoal falando que isso aqui faz muito mal. Porque solta algumas coisas, assim, né? Que tem alumínio dentro, não sei o quê. Então. Então eu fui procurar outra solução. E aí eu tenho esse vidro aqui, gente. Eu vi uma moça ensinando, né? Que dá pra fazer num vidro. Esse vidro aqui é de doce de leite mesmo. Para, Nicolas. Ele é de doce de leite, ó. Que foi o doce de leite que eu fiz pro... Que eu usei pra fazer as coisinhas do chá do meu sobrinho. Aí eu guardei o vidrinho, né? Ele é bem forte. Ele é bem grosso, né? E eu vou tentar fazer, gente, na panela de pressão com isso aqui. Essa panela aqui, gente, eu vou fazer o estrogonofe. Então vou tirar. É que eu vou já fazer as coisas ali. Aí eu peguei a panela de pressão, né? Um pouquinho de vinagre e eu vou colocar água. Mas primeiro eu vou colocar isso aqui. O leite condensado aqui dentro dessa caixinha, né? E aí eu vou cobrir com um pano. Pra poder colocar lá dentro. E aí cobre com água até aqui, mais ou menos. E aí eu ligo a panela, gente. Deixa lá. Quando começar a pegar a pressão, você conta 40 minutos. Eu acho que eu vou deixar menos, gente. Nossa, eu tô morrendo de medo. Coloquei aqui. Tô com um pouquinho de medo, porque não tá cheio. Olha lá. O vidro, né? Que foi só uma lata de trançado. Mas enfim. Gente, fechei isso aqui com toda a força que eu tinha. Tá muito bem fechado. Eu fechei muito, muito forte mesmo. Agora eu vou cobrir com um pano. E vou colocar lá na panela de pressão. Cobrir aqui com um pano, né? Bem, o fundo não pode encostar na panela. É alguma coisa assim. E eu vou colocar água, né? Pra cobrir também, ó. O fundo da panela lá. Ou do vidro. Coloquei aqui, ó. E aí coloquei água até... Como não tá muito cheio o meu vidro, né? Eu não coloquei muita água. Tem que ficar até onde tá o leite condensado, né? Ficou assim. Agora eu vou tampar e vou morar, né? O meu feijãozinho tá pronto aqui, ó, gente. Que eu fiz com linguiça. Faz muito tempo que eu não faço feijão com linguiça. Hoje eu fiz. Como vai ser uma comidinha mais simples, aí... Né? Caprichar no simples. Gente, eu gravei pra vocês aqui. E o meu celular simplesmente travou. Então eu perdi o vídeo. Mas... É... O doce de leite, gente, ó. Já tirei a pressão da panela. Acabei de tirar a pressão. E graças a Deus, gente, não aconteceu nada. Tá tudo certinho. Vamos daqui a pouco abrir, né? Eu vou esperar esfriar, gente. Depois eu abro a panela pra ver como que tá. Tá bom? E eu tô fazendo aqui, gente, o Bem Casado. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do canal. Onde eu peguei essa receita. Porque eu nunca fiz Bem Casado, gente. Então não sei nem pra onde vai. E aí eu peguei essa receita, gente, porque eu assisti um montão de vídeo. E... De todos os vídeos, esse foi o que eu mais gostei. Gostei de dois. Esse e um outro. Mas esse aqui, como eram menos coisas. E eu não tenho fermento. Eu escolhi esse, tá? Porque esse aqui não vai fermento. Mas é só isso, gente. Só foi por isso. E... Eu sou muito tradicional, gente. Eu gosto de coisas tradicionais, sabe? Eu não gosto quando as pessoas gourmetizam coisas que são muito tradicionais, sabe? Eu prefiro o tradicional. Então eu tô... Vou aqui tentar fazer essa massa. Espero que fique gostinho do pão de mel, ó. Do Bem Casado, que eu comi lá quando eu era pequena. Quando eu comi lá no Ceará. Lá as pessoas fazem coisas bem tradicionais, assim. É uma delícia. Não sei se vai ficar igual. Mas acredito que vai ficar parecido. Então eu vou deixar o link aqui do vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, tá bom? Primeiramente eu bati essas claras aqui em neve. Que eu acho que eu já tinha que estar usando, né? Mas eu bati aqui oito claras em neve. Aí eu bati aqui, ó. Achei aqui no cantinho. Ela tá assim, ó. E aí, gente, eu usei aqui... 250 gramas de margarina. Oito colheres de açúcar. E eu bati, 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 bati até ficar bem branco. E aí depois eu coloquei as gemas. As oito gemas, né? E aí eu bati, bati, bati. E ela tá bem cremosa. Tá uma massa bem cremosa, ó. Muito, muito. Parece até um creme, tá vendo? Parece um recheio. E agora eu vou colocar oito colheres de farinha de trigo. E vou misturar um pouquinho, tá bom? Ó, gente, peneirei. Ela não peneira lá no vídeo. E ela bate depois com a batedeira mesmo, né, gente? Mas eu acho que eu vou bater... Eu vou misturar aqui com o pão duro mesmo. Que eu acredito que vai... Sei lá. Acredito que possa ficar mais fofinho, sabe? Então eu vou misturar aqui tudo a farinha. Com isso aqui, ó. Vou misturar, já volto. Pronto, gente, ó. Já misturei bem. E agora eu vou colocar a clara, tá bom? Ela falou lá que primeiro você coloca... Você coloca o leve no pesado. E não isso aqui. Você não pode jogar aqui dentro, tá bom? Então aos pouquinhos eu vou colocando aqui. E vou misturando, tá? Vou fazendo assim, ó. Vou pegando de baixo pra cima. De baixo pra cima. Com a... A clara, né? Assim, ó. Ó, gente, que bonito. Parece até um pedaço de... Sei lá. Assim, ó. Aí eu vou misturando bem devagarinho. Ai, gente, eu tô com a mão esquerda. E com o celular na mão. Mas enfim, vou misturando direitinho aqui, tá bom? Eu já mostro pra vocês. Vou misturar toda a clara. Gente, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ficou assim. Ficou isso aqui de clara, gente. Eu não sei se eu demorei muito. Eu não demorei muito. Tentei ser bem rápida. Mas ficou isso aqui de clara no fundo, ó. E aí eu fiquei com medo de jogar aqui dentro. Então eu joguei mesmo só a que tava a clara em neve. Vamos ver o que que vai acontecer, né? São testes. E aí eu peguei aqui uma forma. Untei a forma com margarina. E coloquei um papel manteiga em cima. Tá bom? E agora eu vou jogar aqui. Vou espalhar. Alisar bem bonitinho pra gente levar lá pro forno. Aí, gente. Abri a panela de pressão. Não mexi, gente. Ó, a água até... A água até desceu. E, gente, eu coloquei... Como fala? Vinagre. Aqui dentro da água. Um pouquinho de vinagre. Pra não manchar a panela. E deu certo, viu, gente? Não mancha uma panela, não. Geralmente eu boto aqui pra mancha. Ai, gente. Eu tô com medo de mexer. Porque ainda tá quente, né? E já que a gente tira. Deixa aí. Que tá muito quente ainda. Perigoso. Deixa aí. Deixa eu jogar aqui a massa aqui, tá? O forno já tá pré-aquecido. Pronto, gente. Já espalhei aqui. Eu não sei quanto que tem a minha forma. Ai, gente. Mas é aquela bem tradicional zona. Não sei, ó. Tem dois palmos, mais ou menos. Menos de dois palmos. E eu não sei quanto tem, mas ela ficou bem fininha. Ficou bem fininho o bolo. Agora alisei aqui bonitinho. Eu vou levar lá pro forno. E aí eu vou tirar aquele doce de leite ali pra ver qual foi dele. Tá bom? Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tava aqui organizando aqui. Eu já até lavei a louça que eu sujei. A lavei a panela de pressão também. Aí o frango que eu já preciso finalizar. O ostroganoff, né? Aí eu tava com um pouco de medo. Dá essa panela tudo ligada. Gente, eu não tô mandando ninguém fazer. Pelo amor de Deus. Eu fiz, né? Com todo o cuidado do mundo. Do jeito que a moça ensinou. Eu tava com muito medo de estourar. Não estoura, gente. Nem se mexeu do lugar o pote. Tem que ser um pote bem forte. Como eu falei, esse aqui era um pote de doce de leite. E ó, Nicolas. Ele ficou assim, gente. Vamos provar, vamos provar. Nossa, gente, que delícia. Não tem gosto de metal, né? Gente, isso ali foi o William que inventou de fazer umas pimentas. Se alguém souber fazer isso, me deixa... Se vocês sempre fazem, vê que dá certo, deixa a dica aqui. Como é que faz molho de pimenta, né? Porque, gente, ele pesquisou tanto, 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 tanto. E tava dando tudo certo. Só que ele botou um alho, gente. O alho ficou meio escuro, sabe? Ele tá com medo de comer isso aí. Mas voltando ao doce de leite, gente. Uma delícia. Muito saboroso. Docinho de leite mesmo. Gostinho doce de leite, ó. E a textura é cremosinha. Nem parece, né? Parece que não é cremosa, porque mexe assim, parece até uma gelatina. Mas é bem cremosinho. Nossa, muito bom. Uma coisa que eu notei... Eu sou cearense, né, gente? Na minha avó. Minha avó sempre fazia doce de leite, doce de mamão. E... Doce de leite, gente, tipo assim, vocês colocam, sei lá, 5 litros de leite. Gente, dá isso aqui de doce de leite. E com leite condensado não diminuiu, né? Do jeito que eu botei aqui, eu acho que... Sei lá, parece até que aumentou. Uma delícia, né? Acho que aumentou. Depois eu vou ver na filmagem. Mas acho que aumentou. Uma delícia, gente. Tá aqui. Meu bem casado tá ali, ó. Eu vou deixar 25 minutos, como a moça falou, né? Só que tem que ficar de olho, senão ele vira um biscoito, gente. Ele assa demais e fica duro, tá bom? E ele, como eu falei, não vai fermento, né, gente? Então não vai crescer nem nada. Tem que ficar de olho aqui mesmo, tá? Botei 20... Eu botei 30 minutos, na verdade. Botei bem aqui. Mas é quando tiver faltando... É porque não tem. Ela tem 30, tem 15. Quando tiver faltando assim, quando tiver aqui, eu já dou uma olhada. Tá bom? E é isso, gente. Deixa eu finalizar aqui o meu estrogonofe, que eu não sei hoje ainda. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente. Eu não tinha gosto de leite, mas eu também não tenho... Eu também não tenho, gente. É açúcar de confeiteiro, que é pra fazer a caldinha, pra molhar o bem casado. Eu não tenho. Como o meu liquidificador quebrou, eu também não tenho como triturar o açúcar refinado, né? Porque se você triturar, ele fica igualzinho no açúcar de confeiteiro. Não tenho como fazer isso. Então, não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu não vou molhar, né? Não sei. Gente, já saiu. Meu bem casado. Meu bolo, gente. Parece que tá perfeito. Olha isso. Bem fofinho, ó. Gente, acho que deu certo, hein? Acho que deu muito certo. Eu não falei pra vocês, mas eu coloquei raspa de limão, gente. Porque tinha que colocar baunilha, um pouquinho de baunilha. Mas eu não tenho. Mas, gente, olha isso. Até ficou até fininho. Que maravilha. Eu peguei esse cortadorzinho aqui, ó. E eu vou cortar, né? Pra ver. Pra eu montar. Só que eu queria... Ai, gente, olha. Esqueceu. Eu vou cortar só um, só pra vocês verem. Mas eu tenho que molhar ele. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Olha. Olha, gente, bem fofinho. Deixa eu ver o sabor. Hum! Gente, que delícia. Voltando aqui. Vamos lá. O que que eu fiz? Tá errado, tá, gente? Tem que fazer com açúcar de confeiteiro. Que aí fica uma casquinha. O William até fez uma vez isso aqui no canal. E a gente colocou num bolo de milho. E é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Fica uma casquinha, assim, crocante. Sabe? Branquinha. Porque é só misturar o açúcar de confeiteiro com água. Mas eu não tenho, né? Então o que que eu fiz, gente? Eu fiz uma caldinha de água com açúcar. Botei no fogo, né? E mexi até o açúcar solver todinho. Joguei aqui em cima e polvilhei um pouquinho de açúcar. Foi o que deu pra fazer, gente. Cortei aqui, ó, os... Como é que fala, gente? As bolinhas, né? Só que sobrou isso aqui, ó. Mas isso aqui não vai pro lixo, não. É claro, né, gente? Eu tenho um cortador menorzinho. Acho que vou fazer menorzinho. Não sei, vou ver. Mas cortei isso aqui por enquanto. Só pra tirar logo, né? E aí, gente, ó. Perfeito. Maravilhoso. Gente, que receita maravilhosa. Vamos ver o sabor com o doce de leite e tudo, né? O doce de leite eu dei uma mexida aqui, ó. Pra ele ficar mais... Mais molinho, sabe? E agora eu vou rechear, gente. Só vou rechear. Vou pegar aqui, né, duas partezinhas. Colocar um recheio aqui e o outro aqui. Ó, e vou fechar assim, ó. Pra ficar bem casado, bonitinho. Tá bom? Gente, eu coloquei o doce de leite aqui nesse saquinho, ó. E aí... Tá quente ainda. E agora é só rechear, né, gente? Que é a parte mais fácil. Tô com um pouco de medo de colocar muito, gente. Ficar super enjoativo, sabe? Eu coloquei açúcar ali em cima. Gente, já finalizei aqui. Eu tive que fazer os quatro pequenininhos. Não, eu fiz quatro pequenininhos. Eu fiz mais, na verdade, mas eu comi. Aí sobrou isso aqui, ó, gente. Que tá uma delícia. Eu tô comendo igual bolo mesmo. Tá uma delícia. Eu já comi bastante. Tá bem gostosinho. E o doce de leite, ó. Ainda sobrou também. E aí deram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Deram doze. Quatro pequenininhos. Daria cinco, mas eu comi. Cinco pequenininhos. Doze grandes. E sobram esses pedacinhos aqui. E aí agora, gente, eu vou cobrir aqui e vou colocar lá na geladeira. Eu vou deixar esfriar, porque o doce de leite ainda tá morno. O bolinho também faz pouco tempo que saiu do forno, né? Deixa lá. Deixa lá. É bom se tivesse uma soquinha de confeiteiro. Dava pra dar uma polvilhada aqui, né? Mas tá bom. Eu fiz aqui o meu estrogonofe, gente, ó. Mas falta milho. Eu vou ali comprar milho. Meu feijão tá pronto. O arrozinho tá pronto também. Isso aqui vai pra geladeira. E eu vou lavar aquela loucinha logo pra eu ficar livre. E vou ajudar a Laura com o trabalho de casa. Gente, a nossa comidinha aqui. Um estrogonofe, arrozinho. E eu comprei na minha sogra 10 reais de batata. O William tá comendo. E, gente, eu já tomei banho. Só do meu cabelo. Meu cabelo tava imundo. E as crianças já comeram. Já dei banho neles. E já coloquei isso pra dormir. Então a gente vai comer hoje sozinho, né, mano? A gente todo dia come, todo mundo junto, gente. Mas hoje eles vão dormir à tarde. Eles ficaram um dia brincando. Graças a Deus. Brincaram bastante também, mas brincaram muito. E aí eles estavam muito cansados. E amanhã tem escola, gente. Amanhã é segunda-feira. Então já estão dormindo. A gente vai tomar... A gente vai jantar agora. Depois a gente vai dormir. E o William, gente, já provou o Bem Casado. O que você achou? Bem Casado. É gostoso? Muito bom. Ele gostou, gente. Ele gostou muito. Ele comeu três. Foi daí, né? Dois grandes e um pequeno. É, dois grandes e um pequeno. Olha só, gente. Mas ele ficou bem gostoso. E só me deu a ideia de fazer com manteiga. Ao invés de margarina. Não, gente, tá muito caro a manteiga. Vou fazer um teste, né? Ah, dá pra fazer um teste, né? E... E o açúcar. Ah, e também tem que ter o açuquinha, né, gente? Não deu pra fazer. Depois eu compro açuquinha, né? Pra fazer direitinho. Mas eu vou deixar a receita aqui embaixo. O link da moça. Do canal da moça. Que eu peguei a receita, gente. Que, meu Deus, que receita gostosa. Pode fazer quanto tempo antes? Não sei. Eu não sei, gente. Quando a validade, né? Mas eu acredito que tem bastante. Igual o bolo. Acho que deve ser uns quatro, quatro, quatro dias. Cinco dias. Porque é um bolo, gente. Não tem nada de fruta. E nada que vai estragar, entendeu? Um leite. Tem, não. Uns três dias tá bom. Acho que tá bom. É de... Não de validade. Tipo assim, gente. A gente precisa fazer uma festa, né? Com três dias você já pode fazer o bem casado. É disso que a gente tá falando. Gente, gente. Eu vou... Jantar agora. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar, de comentar. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Você só assiste os vídeos e não é inscrito. Se inscreve. Pode chegar logo nos 100 mil. Em nome de Jesus. Tá bom? É isso. Um beijo, gente. Quem com Deus. Tchau.